O aplicativo Leite Bem foi desenvolvido dentro do sistema FAEG, SENAR e FAG com base nas sugestões de produtores. Uma das vantagens dele está voltada para a maneira correta de alimentar o gado, mas tem vários outros serviços e nós vamos conhecer agora alguns deles. Na fazenda Toda Azul, em Horizona, César e o filho produzem quase 4 mil litros de leite por dia. Lá é um exemplo de sucessão familiar e do uso da tecnologia para bons lucros. O Rafael foi um dos primeiros pecuaristas a baixar e usar o aplicativo Leite Bem, desenvolvido integralmente no sistema FAEG, SENAR, para facilitar a gestão do rebanho. O Leite Bem ajuda muito nesse apanhado de dados dos tanques. Comida no corpo e leite no tanque. Uma das principais ferramentas é a divisão das vacas por lotes. Isso facilita o cálculo da quantidade de ração que cada animal deve receber. Depois da medição ou pesagem do leite ordenhado de cada rede, os números são repassados para o aplicativo que faz a divisão por grupo de animais de acordo com a produção. A alimentação é mais de 60% do custo de produção do leite hoje. Então o controle leiteiro é de fundamental importância para o produtor aprimorar o fornecimento de ração e aprimorar automaticamente também a produção e a produtividade para o animal. O Leite Bem pode ser baixado gratuitamente. O novo sistema FAEG, SENAR e FAG desenvolvemos o Leite Bem com o objetivo de resolver uma das grandes dores do produtor rural, que é a facilidade da qualidade da pesagem do leite. A primeira versão conta com essa possibilidade e continuamos a ouvir os nossos produtores rurais para a evolução da nossa planta. A Lolita também é produtora de leite, acompanhada pela assistência técnica e gerencial do SENAR Goiás. Ela faz questão de supervisionar o manejo com os animais. A quantidade, a qualidade da ração, mas nem sempre está na propriedade. O aplicativo Leite Bem vem para facilitar a rotina dela. Vou precisar mais daquele caderno e o funcionário aqui mesmo pode alimentar ele que eu vou estar sabendo. Eu vou poder passar para ele que quantidade de ração aquela vaca vai poder comer. Vem no aplicativo e coloco o nome da vaca ali, eu vou ter todo o histórico dela. Isso ajuda bastante. SENAR Goiás é isso, né? Técnica e tecnologia para você aproveitar muito melhor a sua propriedade. O aplicativo Leite Bem está disponível para os sistemas Android e iOS. É só entrar na sua loja de aplicativos e baixar de graça. Esse foi o quadro SENAR Goiás do Campo à Cidade.